Se você está querendo comprar ou vender uma bike e não sabe por onde começar, visite o site BikeBazar www.bikebazar.com.br Lá tem a bike que você exatamente precisa e quer comprar ou vender. Basta usar os mecanismos de busca e ferramentas de forma simples e descomplicada, igual matemáticas, e fazer bons negócios. BikeBazar, a vitrine da sua bike. E aí pessoal, bora resolver a última questão dessa prova, feita pela Unesp em 2017, que foi para TJ Escrevente. Se você não acompanha os anteriores, clica nessa letra aí que tem a playlist com todas as questões resolvidas. Essa questão está aqui na descrição desse vídeo, porém, como ela tem uma figura, não dá para colocar a figura ainda aí no YouTube. Então você pode também acompanhar no blog do Matemáticas e se inscrever aqui no canal para acompanhar as postagens. Não deixe de colocar a notificação para te avisar toda vez que tiver vídeo novo. Eu vou deixar a questão na tela, você tenta resolver, depois você vê a resolução. E eu vou te dar uma dica. Não tenha medo de figuras geométricas nas provas. Elas mais ajudam do que atrapalham. Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Então vamos ler devagarzinho, vamos entender. Antes de qualquer coisa, vamos olhar a figura e vamos entender isso daqui. Apesar de eu não ter desenhado igualzinho, retinho igual da prova, eu quero que vocês apenas analisem isso daqui. É um retângulo ou um quadrado ou é uma figura, é um quadrilátero que a gente não sabe as medidas. Bom, ele disse que esse lado vale x e esse lado aqui vale 2 terços de x ou 2x sobre 3, tanto faz. Isso quer dizer que esse lado aqui é diferente desse, ou seja, a figura maior é um retângulo. E aqui? Vale y, aqui a gente não tem essa medida, aqui a gente não tem essa medida, essa medida também não, então vamos continuar e ler o enunciado que isso vai ajudar. Para segmentar informações de modo a facilitar consultas, um painel de formato retangular foi dividido em 3 regiões quadradas, Q1, Q2 e Q3. E uma região retangular é R, conforme mostra a figura. Aqui é um retângulo, quer dizer que esse lado é diferente desse. E aqui são 3 regiões quadradas, Q1, Q2 e Q3. Quer dizer que esse lado é igual a esse, esse lado aqui é igual a esse e esse lado é igual a esse. Ou seja, lembre-se que quadrados têm lados iguais e retângulos têm lados diferentes. Isso ajuda bastante. E aí ele fala com dimensões indicadas em metros. Bom, aqui não deu nenhum método, nem nenhuma dimensão completa, né? Sempre está em função de X. Então vamos continuar. A área em metros quadrados da região retangular R é corretamente representada por... Então ele quer a área desse retângulo. A área de um retângulo, se você tem dúvida em figuras geométricas, geometria básica, clica nessa letra aí que tem uma aula exatamente sobre isso. Voltando. A área de um retângulo é um lado vezes o outro. Fazendo esse lado vezes esse, vai sair a área do retângulo e é exatamente a resposta da nossa questão. Porém, a gente não tem esses lados. Então vamos, a partir dessa figura, achar esse lado e esse aqui. Ele falou que esse lado desse quadrado é 2X sobre 3. Se é um quadrado aqui, também é 2X sobre 3. E se aqui é 2X sobre 3 e aqui tudo vale X, então a gente tem como saber esse lado aqui. Esse lado aqui não dá para falar que é 2X sobre 3 porque esse lado é diferente desse. Então vamos fazer X, esse tamanho maior, menos esse. Então vai ficar aqui. Vamos dividir aqui, vou dar um espaço para a gente colocar umas coisas aqui. Vai ficar aqui, X menos 2 terços de X ou 2X sobre 3, tanto faz. Se você tem dúvida em operações com frações, que esse exercício vai usar bastante, clica nessa letra aí que tem uma aula exatamente sobre isso. Então vamos fazer aqui, X menos 2X sobre 3, o que tem que fazer? O mínimo, 3, vamos lá, 3 dividido por 1, 3, 3 vezes X, 3X. Menos 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes 2X, 2X. 3X menos 2X vai dar X sobre 3. Quer dizer o quê? Volto aqui, X é esse lado, 2X sobre 3 é esse lado. A gente tirou um pelo outro, saiu esse lado aqui. E aqui vale quanto? X sobre 3. Esse lado vale X sobre 3. Consequentemente, esse lado desse retângulo é X sobre 3. Então vamos colocar aqui. Precisa desse lado aqui, que a gente ainda não sabe. E aqui vale Y. Então vamos calcular aqui. Se esse cara é um quadrado e esse cara é um quadrado, então vamos dividir esse valor por 2. Vou colocar aqui. Dividir por 2 ou dividir ao meio esse X sobre 3. Então vamos fazer X sobre 3, que é essa dimensão aqui, dividido por 2. Isso aqui é uma divisão de frações. Lembra da regra? Mantenha de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Se está 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. X vezes 1, X. 3 vezes 2, 6. Isso aqui é uma multiplicação de frações. Volto a dizer, se você tem dúvida nessas operações, clica na letra I que já estava aqui ou na descrição do vídeo que tem isso. Então volto. X sobre 6 quer dizer que é esse pedacinho e esse pedacinho. Então aqui é X sobre 6. Se isso aqui é um quadrado e aqui vale X sobre 6, conforme a gente viu aqui, aqui também é X sobre 6. Esse Y. X sobre 6. Agora a gente precisa descobrir quanto vale esse pedaço aqui. Vocês estão vendo que a gente está pegando a figura e desmembrando ela para saber as dimensões? Para que a gente precisa desse pedaço? Para multiplicar esse vezes esse X sobre 3. Mas como é que a gente faz? Esse pedaço grandão aqui, essa parte toda, ela é 2X sobre 3. Tirando esse X sobre 6, vai sair esse pedaço aqui. Então 2X sobre 3 menos X sobre 6. Vai sair esse pedaço aqui que vai ficar. Tirar o mínimo de 3 e 6 vai dar 6. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 2X vai dar 4X menos. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes X, X. 4X menos X vai dar 3X. 6 aqui embaixo. Vamos simplificar esse cara aqui por 2 que vai dar X ou 1. E aqui 2 vai dar X sobre 2. Ou seja, esse pedaço aqui finalmente é X sobre 2. E a área do retângulo, que é a pergunta do nosso problema, é esse lado vezes esse lado. Ou seja, X sobre 3 vezes X sobre 2. E toma cuidado com uma coisa aqui que muita gente se atrapalha. Aqui é uma multiplicação de frações. A multiplicação de frações vai fazer X vezes X e 3 vezes 2. O que eu disse que todo mundo se atrapalha é o seguinte. A grande maioria não é todo mundo. A grande maioria. X vezes X não é 2X. É X ao quadrado. E 3 vezes 2, 6. Tudo bem. Então, ficou X ao quadrado sobre 6. Mas se você procurar nas respostas, ainda não tem isso. O que é exatamente isso. X ao quadrado sobre 6 é a mesma coisa que 1 sexto de X ao quadrado. Certo? E agora sim você encontra nas alternativas e isso está na letra B. Espero que você tenha entendido essa questão e percebido que a gente foi desmembrando toda a figura. Sem fazer muita conta completa. Foi desmembrando e lembrando que o retângulo tem dois lados diferentes e o quadrado são os quatro lados iguais. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em alguma passagem, volta o vídeo, vai devagarzinho anotando que eu tenho certeza que você vai conseguir. Se não, você deixa nos comentários aqui a sua dúvida que eu respondo na medida possível. Tem bastante recado. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para receber os vídeos, compartilha e aquela coisa toda. Obrigado e finalizamos a resolução dessa prova. Certo? Tchau.